Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Me pregaram uma peça. Por que não acredita? Eu acredito no que eu vi com os meus olhos. Pois eles te enganaram. A desconfiança é grande. Saiba que também foi o mal entendido o Afonso estar me pintando. Como? O que tá dizendo? O que você ouviu? Continua sendo a mesma selvagem de sempre. E a acusação machuca. Você é uma qualquer, Maricruz. Nesta sexta, cinco e meia da tarde. Não quero ver você nunca mais na minha vida. Últimos capítulos de Coração Indomável. Tchau.